Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero gravar mais um diário de gravidez, que eu tô aí bem atrasadinho, da semana 31, 32 e 33. Hoje eu já estou com 34 semanas, hoje é sábado, dia 9 de dezembro de 2017. Eu levei um sustinho, que eu já conto pra vocês, essa semana, na semana 33, mas eu refiz os exames na semana 31, fiz uma outra, tinha dado tudo normal e essa semana eu falei com vocês que eu ia trocar de obstetra e eu troquei, gente. Agora eu vou consultar com o médico que vai fazer o meu parto. E ele me passou três pedidos de ultrassonografia, porque ele falou assim que vai acompanhar mais de perto, com o dople. Aí essa semana eu marquei, né, fazer que era com 33, 35 e 38 semanas. Aí eu fiz a terça-feira, aí o bebê já tá na posição, né, assim, cefálico, acho que fala cefálico, aí deu uma alteraçãozinha lá na artéria que leva os nutrientes pro bebê. Não na umbilical, na artéria cerebral média, um negócio assim. Ai, nossa, eu fiquei, entrei pra me ver lá na clínica mesmo, chorei, orei a Deus, mas aí ela falou assim pra mim que podia ser a posição pra repetir com três dias. Aí ontem eu repeti, graças a Deus, deu tudo normal e realmente era a posição, né. Mas, mãe, eu me preocupei, fiquei tensa, mas deu tudo certo, graças a Deus. Aí hoje eu tive consulta com o meu médico e ele viu os exames, disse que estão tudo normal e, inclusive, eu fiz um examezinho chato, até pega de surpresa. Eu fiz aquele exame de estreptococos, acho que é esse o nome. E o resultado, eu esqueci o que eu estava falando. Mas, bem, graças a Deus está tudo bem com o neném, hoje já estou de 34 semanas e faltam pequenos detalhes pra comprar pro neném. Agora falta eu ir atrás de coisas pra mim, né. Na semana 32 eu também já lavei as roupinhas, o que falta é alguns coelhos que as tias ainda estão fazendo crochêzinho. E o negócio das fraldinhas, sol também, mas é fácil de resolver. E falta também chegar a malinha de maternidade dele, que eu encomendei, pra eu poder arrumar, né. E comprar minhas coisinhas, né, as coisas da mamãe. Mas pra ele agora falta bem pouquinho mesmo, falta só ainda o bebê conforto, carrinho, um cestinho de roupa suja. Que é mais uma baciazinha que eu senti falta na hora de lavar a roupinha. Eu não gravei lavando a roupinha do bebê, porque tem vários vídeos assim, aqui. E cada mamãe tem um jeitinho, né, de lavar as roupinhas, de cuidar com o seu bebê. Então eu não quis lavar, não. Então eu vou mostrar pra vocês a barriga. Deixa eu ver se eu consigo abaixar. Ó, vou mostrar até... Sem, ó. Eu já tô de calça, dá pra ver o tamanhão da barriga. Deixa eu ver se eu consigo colocar assim. Ó. Com a blusa fica assim. Sem a blusa tá assim, ó. Cresceu bastante. E eu também engordei também. Bastante, gente. Já são 13 quilos. Com 34 semanas. Meu Deus. Então essa é a barriguinha do Arthur. Com 34 semanas ele tá pesando 2,44 quilos. Com quase 44 centímetros. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do Diário de Gravidez. Eu tô com a carona. Mas faz parte. Ah, e no domingo também eu fiz um ensaio gestante. Não dá muito afim de tirar foto não, mas eu tirei. E eu gostei das fotos. Agora a fotógrafa vai tratar as fotos. Depois qualquer coisa eu mostro pra vocês, tá bom? Beijão e tchau, tchau.